Item 8, processo 48.500, 62.70.2011.81, recurso interposto pela Amazonas, distribuidora de energia S.A., em face do AI-111 de 2012 da S.F.E., mediante o qual aplicou multa em decorrência da constatação de irregularidades na qualidade de fornecimento de energia elétrica na requerente. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra o alto de infração nº 111 de 2012, mediante o qual a S.F.E.L. aplicou a penalidade de advertência e multa no valor de R$ 10.500.000, aproximadamente, em virtude da constatação de irregularidades no fornecimento de energia elétrica, Amazonas interpôs recurso, qual não ensejou reconsideração relatória. Procuradoria. A Procuradoria opina pela manutenção do alto de infração em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Primeira alegação da Amazônia dizia que o alto de infração seria anulo por não ter sido observado o prazo de 45 dias fixado no artigo 20 da Resolução Normativa 63. Sobre o tema, já temos a súmula 12, estabelecendo que o prazo é impróprio e que só em observância não acarreta a anulidade do processo punitivo. No que se refere à não apresentação do cálculo das perdas técnicas de potência e de energia dos sistemas de distribuição, a Amazonas limitou sua manifestação a questionar a dosimetria sem contestar a prática da infração. A abrangência, a gravidade e as sanções administrativas e recorríveis, fixadas em 100%, 25% e 80% respectivamente, ao contrário do que se sustenta a Amazonas, estão condizentes com as circunstâncias de a infração ter dificultado a avaliação regulatória do montante de perdas técnicas e não técnicas da área de concessão, também com a circunstância de a não conformidade ter impactado a concessão como um todo e existirem 17 sanções administrativas e recorríveis nos últimos 4 anos. No tocante à não conformidade N4, relativo à constatação de avarias em transformadores de distribuição, a Amazonas afirma que não pode ser punida em virtude da taxa de falhas dos transformadores no percentual de 13,43%, se não foram definidos indicadores para basear a atividade de fiscalização. Ocorre que não haveria qualquer racionalidade em se definirem indicadores para falhas de transformadores, pois tal medida implicaria reconhecer que há níveis de tolerância para má conservação de equipamentos, o que contraria o dever da agência de estimular e zelar pela adequada prestação de serviço. Quanto à realização de cortes de carga sem a devida autorização da ANEL, a Amazonas sustenta que tais situações só ocorrem em situações excepcionais, pelo que seria descabida a fixação do percentual de 100% para a gravidade. A justificativa apresentada pela Amazonas não se refere à gravidade, mas à abrangência, que foi fixada em apenas 5%, e está condizente com o número de ocorrências identificadas pela fiscalização, bem como está coerente com a natureza da infração que implicou a não prestação do serviço pela Amazonas. Ou seja, corte de carga sem autorização é a gravidade e a 100% não tem como se identificar nada pior do que isso em termos de prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. No que se refere ao não envio do plano de manutenção de linhas de transmissão, o que ensejou a não conformidade N7, a Amazonas alega que apesar de não haver um plano de manutenção físico para apresentação, tal fato não significa a inexistência de mecanismo para planejamento das manutenções. A míngua de elementos que comprovem a alegação da Amazonas, bem como diante do reconhecimento de que não foi apresentado o plano, não há fundamentos para a descaracterização da infração. A não conformidade subsequente diz respeito à não instalação de defensas. O que a Amazonas faz é invocar aquele precedente da Coelci, mas lá nós já verificamos que no precedente da Coelci discutia se a defensa teria permitido ou não a passagem de pessoas com limitação de locomoção e não diz respeito com o caso concreto, a semelhança de um outro também que mantivemos a multa por não instalação de defensa. No que diz respeito à não conformidade N10, referente às irregularidades constatadas nas subestações fiscalizadas, a Amazonas adusa apenas que está intensificando suas atividades de manutenção, o que não elimina a infração. A não conformidade N11 decorre da inclusão de processos estranhos ao objeto de fiscalização na amostra correspondente aos níveis de tensão. A Amazonas diz que não teve a intenção de assim fazer e que a infração estaria absorvida na não conformidade N18, que trata do não atendimento das solicitações da ANEL. A intenção do agente não é relevante para a caracterização da infração e sobre a alegação de que essa não conformidade já estaria abrangida pela não conformidade quanto ao não atendimento das solicitações, vale destacar que a primeira diz respeito à qualidade dos dados fornecidos e a segunda diz respeito ao prazo. Portanto, são infrações distintas. Anega a Amazonas que haveria bisinida na aplicação de multas cumulativas decorrentes da não conformidade N14 e do descumprimento da determinação D2. Contudo, tais infrações não se confundem, pois a não conformidade N14 consiste em deixar de efetuar a devida compensação ao reclamante e aos clientes atendidos pelo mesmo ponto de entrega, decorrente do não cumprimento dos prazos para regularização dos níveis de tensão. E o descumprimento da determinação D2 consiste em deixar de encaminhar a SFE a comprovação da regularização dos níveis de tensão. A propósito da irregularidade no ressarcimento por danos elétricos, a Amazonas não contesta a infração, mas se insurge apenas contra a dosimetria, em relação a qual não há reparos, uma vez que consistente, é adotada 5% para a gravidade, 31% a 25% a abrangência e 80% para as sanções administrativas e recorríveis, que são 17%. Não atendimento de solicitações da ANEON no tempo hábito. A Amazonas diz apenas que não teve intenção de descumprir o prazo, mas o fato é que o descumpriu e a infração está caracterizada. Sobre as sanções e recorríveis, a Amazonas pede que sejam desconsideradas as que estão sob discussão judicial, e isso também não é aceito pela diretoria. O importante é que ela esteja e recorrível na esfera administrativa. No que diz respeito ao fato de o período de faturamento considerado para o cálculo das multas não corresponder àquele de 12 meses anteriores à lavratura do AI, já tem precedentes em que a diretoria entende que é devida a aplicação da penalidade com base nas informações mais atuais, e quem fornece essas informações por meio de balancetes mensais padronizados são as próprias empresas. A propósito da alegação de ausência de motivação para a definição dos percentuais aplicados na dosimetria, verifica-se do alto de infração que o peso atribuído a cada uma das condicionantes da multa foi devidamente explicado, explicitado e justificado. Por fim, cumpre em deferir o pedido de conversão da multa em advertência por razões óbvias. Do exposto, considerando que consta o processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela Amazonas contra o alto de infração 111 de 2012 e negar-lhe provimento. Em discussão, aqui realmente uma fiscalização bem abrangente, percorreu vários segmentos aqui do serviço e todos com problemas graves. Daí uma multa realmente alta, 10 milhões e 500 mil praticamente. Realmente a precariedade aqui na prestação de serviço, passando por todas essas questões aqui que foram abordadas, justifica uma multa tão alta. em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Procâmica e Letoria decidiu, por manter a multa aplicada à Amazonas, pelo AI-111-2012, no valor de 10 milhões e 499 mil reais. Increem a multa aplicada e 299 mil reais. Procâmica e Letoria decidiu, provavelmente a kuntiço,